Desgraçado. E caramba, se tiver alguém aqui em cima eu chamei a atenção do cara. Pô, então galera, aconteceu uma coisa engraçada aqui, sabe, uma coisa, uma coisa, pô, aconteceu um negócio muito engraçado aqui galera, você sabe o que que é? É a única montanha que tem, não posso ser daqui velho. Galerinha, aconteceu um negócio muito do interessante aqui, sabe, aí, é um negócio muito do legal cara. Brabo. Caraca, que game foi esse? Usa, usa, usa a penojenta pra poder quebrar a arma. E na cabeça, cara. Sai, sai, vem na frente. Opa jogo, pô, mas aí, mas aí fez a boa, pô. Vamos lá, vamos ver se eu consigo acertar, tá ligado? Ui, ai, ai, machucou. Co teinho, tá ligado com a boa, pô. Boa noite. Boa noite. Obrigado.